No Brasil existem mais de 500 tipos de solos. É o que diz o mapa de potencialidade agrícola natural das terras do Brasil, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Dentre esses solos, alguns apresentam um certo grau de dificuldade de manejo, e dois tipos se destacam. O quartzarenico e o plintossolo. O primeiro é considerado um neossolo. É composto de muita areia, não armazena água e nutrientes, o que dificulta o crescimento das plantas. Este solo cobre cerca de 6% do país e pode ser melhorado com plantio de gramíneas. Já o plintossolo é um solo constituído de material mineral. Ocorre em cerca de 7% do território centro-norte do país, sendo muito comum na transição do Cerrado para a Mata Atlântica. Pesquisadores da Embrapa Pesca e Aquicultura no Tocantins estudam há quatro anos formas que ajudam a mapear melhor essas áreas e oferecem opções para aumentar a qualidade e fertilidade das áreas afetadas. Com a expansão da agricultura e essas terras sendo ocupadas, invariavelmente eles entraram no manejo agrícola de produção de grãos, de lavouras intensivas e existem casos de muito sucesso como também casos de insucesso. E aqui o nosso estudo na Embrapa aqui do Tocantins é justamente para começar a desenvolver técnicas de manejo sustentável para que esses solos possam sim trazer maior segurança, maior produtividade e sustentabilidade na agricultura. Esses tipos de solo também estão presentes no estado do Mato Grosso, Pará, Maranhão e Piauí. Mas é justamente nessa faixa que estamos, no Tocantins, onde há uma maior predominância. De acordo com os pesquisadores da Embrapa, o manejo em solo pétrico nem sempre é fácil. Por isso, a recomendação é utilizar técnicas sustentáveis de manejo que levem em conta a quantidade e a qualidade da terra, ou até mesmo o tamanho do cascalho. O que se recomenda é o manejo sustentável com aporte de biomassa, ou seja, raízes crescendo, ciclando nutrientes, aumentando matéria orgânica, uma cobertura vegetal, viva ou morta, uma palha ou uma planta ciclando nutrientes, protegendo da erosão, dando melhores condições de vida para a microbiologia se desenvolver. Então, a gente vê muita divergência de sucesso ou insucesso no manejo desse solo, justamente pela adoção ou não desse e outros manejos fundamentais para superar essas dificuldades. Apesar dos resultados preliminares dos estudos sobre os solos já terem ajudado o produtor, as pesquisas ainda vão continuar em ritmo acelerado. E a gente continua, é uma linha de pesquisa que não vai acabar tão cedo, muita coisa ainda para ser desenvolvida, mas o ideal é que com o passar do tempo nós vamos criando aí um pacote tecnológico de um manejo sustentável de plinco solos perto.